Mas a história desse jogo teve só quatro personagens principais. Primeiro, Fábio Luiz Carilli de Araújo. O comandante do time que encurralou seu adversário quase o jogo todo. Jair Ventura até tentou, mas viu o time da casa ter quase 80% de posse de bola nos primeiros 10 minutos. Faltavam chances mais claras de gol. Dá mais trabalho ao até então pouco aquecido Roberto Júnior Fernandes Torres, o Gatito Fernandes. Isso aconteceu no segundo tempo, quando Carilli trocou Gabriel pelo seu meio xará Marquinhos Gabriel. E começou o show do Paraguai. Gatito Fernandes bota pra escanteio. Olha o Rodriguinho, pé esquerdo, bateu pro gol. Gatito de novo. Aos 7 minutos, pênalti. Quase isso. Pênalti! Foi fora da área. O pé dele tá fora da área. E o Rodolfo Pós que tava muito perto do gol. Bem ao mal marcado, não entrou nem o rebote. Partiu, Jô bateu, Gatito Fernandes, duas vezes, salva o Botafogo. Não conhecia muito a forma de bater dele, mas tinha algumas informações e graças a Deus escolhi o canto certo. Não que seja uma informação assim, sigilosa. Gostei bater naquele canto, só não bati muito forte, como sou acostumado a bater. Bati fraco e ele acabou adivinhando e pegando. João Alves de Assis Silva. Jô é o terceiro protagonista da história. Mas o que seria dos atores principais sem o elenco? E o do Corinthians não desistiu. A situação que a gente dá aqui, jogando aqui, que enquanto eles não fazem o gol, eles não sossegam. Gatito Fernandes fez o que pôde. O goleiro do Botafogo vinha sendo o grande destaque da partida. Ele só não poderia contar com um fato novo do Corinthians. Um fato bem novo. 19 anos, uns 19 segundos em campo. Aqui é um jogador que tem um potencial enorme. Cobrança pra área. Bola vai voltar exatamente no Pedrinho. Dominou, levou. Tentou o chapéu, Pedrinho. Que lance do Pedrinho. Acabou de entrar. Foi no fundo. Cruzou pro Jô. Gatito voltou. Gatito voltou pro Jô. GOOOOOOOL! Do time do povo! Sabe de quem? Jô! Se o Pedrinho já é talismã, imagina a partir de hoje. O menino entrou, fez esse salseiro na defesa do Botafogo. E Pedro, Vitor, Delmino da Silva. O Pedrinho narrou assim sua própria obra. É, eu entrei, já fui direto pra fora da área ali. A bola saiu, eu dominei no peito. Eu vi que o time deles estavam todos saindo. Eu dei meio que o chapéu. Pude ganhar no corpo ali do cara. Toquei pra trás. O Jô chutou, o Rodriguinho chutou. E graças a Deus saiu o gol. Tô ali empurrando pra sair gol, né? Uma jogada dessa tem que sair gol, né? Eu pensei, se não sair gol agora, meu Deus. Mas graças a Deus, Deus coriou com gol. Jogos de muito choque ainda não é pra ele. Temos que preparar. Temos que ter paciência. Penso em tudo. Eu sei que hoje o time tá organizado e é mais fácil pro Pedrinho isso. Mas pode ter certeza que vai ser um grande jogador de futebol brasileiro. E com a nova ajuda, Jô chegou ao décimo terceiro gol na temporada. O importante é ter maturidade, ter experiência de poder retomar. É depois de um pênalti perdido, retomar a consciência e conseguir fazer um bom jogo, no meu modo de ver, e conseguir os três pontos que eram importantes. Nona vitória em 11 rodadas. 25 jogos de invencibilidade. Quinto, 1 a 0. Do líder cada vez mais disparado desse brasileirão. Falei muito de equilíbrio, a equipe tá ainda buscando esse equilíbrio. E é o nosso trabalho de fazer essa equipe se defender, continuar defendendo bem e chegar cada vez com mais perigo no gol adversário. Caio Ribeiro, qual que eu sei?